Imaginem que queriam resolver a inequação x² mais 3x maior do que 10. E se quiserem, pensem um pouco sobre isto. Pensem como é que poderiam tentar resolver isto. Pensem em particular o que é que aconteceria se tivessem aqui uma igualdade, se tivessem uma equação. Aqui queremos encontrar todos os valores de x que verificam esta desigualdade, que verificam esta inequação. Então a primeira coisa a fazer talvez seja subtrair 10 a ambos os lados desta inequação. Então reparem, ficamos com x² mais 3x menos 10, maior do que 10 menos 10, ou seja, maior do que zero. Reparem que esta inequação é equivalente à anterior, simplesmente mudámos aqui a posição do 10. Então se isto fosse uma igualdade, a primeira coisa que vocês tentariam fazer era fatorizar aqui esta parte do lado esquerdo. E vamos tentar fazer isso, ver o que é que acontece. E reparem, para fatorizar isto, nós temos de encontrar dois números cujo produto dê menos 10 e cuja soma dê mais 3. Então que números são esses? Bem, menos 10 e a soma seja mais 3. 5 e menos 2. 5 vezes menos 2 dá menos 10, de facto, e 5 menos 2 dá 3. Então está correto. Então isto vai ficar, isto vai ficar equivalente, e agora vamos ficar aqui com x, e agora vamos pôr aqui o 5 amarelo. Então vamos ficar com x mais 5 vezes x menos 2. E isto aqui vai ser maior do que zero. Muito bem, se isto fosse uma igualdade, então o que vocês fariam agora era aplicar a regra do anulamento do produto. Ou seja, o produto de duas coisas seria igual a zero se uma fosse igual a zero ou se outra fosse igual a zero. Mas aqui tem uma desigualdade. Então, quando é que o produto de duas coisas é maior do que zero? Reparem, imaginem que tinham A vezes B. A vezes B. E vamos supor que sabíamos que isto era maior do que zero. Então, quando é que o produto de duas coisas é maior do que zero? Bem, pode acontecer que os dois sejam positivos, e aí nesse caso temos algo positivo vezes algo positivo e aí dá positivo, mas também pode acontecer que os dois sejam ao mesmo tempo negativos. Ou seja, se este for negativo e este for negativo, negativo vezes negativo dá também positivo. O que não pode acontecer é um ser positivo e outro negativo. Então, isto aqui vai ser equivalente a dizer que ou o A é maior do que zero e o B é maior do que zero. Esta é uma das possibilidades. Ou então, pode também acontecer que o A seja menor do que zero e o B seja também menor do que zero. Reparem que estes símbolos aqui, uma espécie de V ao contrário, representa essencialmente um I. E este aqui, este que é um V virado para cima, este representa um O. É um símbolo, digamos, técnico para representar uma operação lógica, o I e o O. Então, vamos voltar aqui ao nosso exemplo concreto e ver o que é que temos aqui neste caso. Reparem, nós aqui temos que o produto de duas coisas tem de ser maior do que zero. Então, segundo esta fórmula, isto acontece quando os dois forem positivos ou quando os dois forem negativos. Então, isto vai acontecer quando ou o x mais 5 é positivo e o x menos 2 é positivo. Esta é uma das possibilidades. Ou então, também pode acontecer que o primeiro seja x mais 5 seja negativo e o segundo, x menos 2, também seja negativo. E esta é outra possibilidade. E nós ficamos com, reparem, ficamos com x maior do que menos 5. e x menos 2 maior do que zero, nós podemos adicionar 2 de ambos os lados da inequação e ficamos com x maior do que 2. Esta é uma possibilidade. Outra possibilidade é termos x menor do que, aqui fazemos exatamente a mesma coisa, nós subtraímos 5 a ambos os lados desta desigualdade e ficamos com x menor do que menos 5 e x menor do que 2. Mais uma vez, adicionando 2 a ambos os lados desta desigualdade. Então, esta é outra possibilidade. E agora, reparem. Dizer que x maior do que menos 5 e x maior do que 2, isto quer dizer o quê? Bem, essencialmente quer dizer que o x tem de ser maior do que 2, porque se o x for maior do que 2, então também é maior do que menos 5. Mas ele pode ser maior do que menos 5, mas não ser maior do que 2. Portanto, se nós queremos x que verifiquem as duas desigualdades ao mesmo tempo, nós temos de considerar que o x é maior do que 2, para que verifique as duas ao mesmo tempo. Reparem que, por exemplo, sei lá, menos 4 verifica esta, mas não verifica esta. Então, nós temos de exigir que o x seja maior do que 2. Mas também pode acontecer, e esta é outra possibilidade, que o x seja menor do que menos 5 e o x seja menor do que 2. Mas para que verifique as duas, reparem, neste caso, o x tem de ser menor do que menos 5. Porque menos 5 é o número mais pequeno. Se eu estou a pedir que ele seja menor do que menos 5 e que, além disso, seja menor do que 2, basta pedir que ele seja menor do que menos 5. Se ele for menor do que menos 5, verifica claramente as duas. É a única forma dele verificar as duas. Então, vamos dizer x menor do que menos 5. E cá está. Esta expressão aqui, esta expressão, ela descreve o conjunto de solução, ela descreve os x que verificam esta inequação, que verificam esta desigualdade. Reparem, o x tem de ser maior do que 2 ou, então, o x tem de ser menor do que menos 5. E também podemos representar isto aqui geometricamente, podemos representar isto aqui na reta real. Reparem, vamos colocar aqui uma reta. Então, nós vamos colocar aqui o 0, depois colocamos aqui 1, 2, depois aqui colocamos o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Este aqui é o menos 5. Então, reparem, para que um x seja a solução desta inequação, ele tem de ser maior do que 2, ou seja, ele tem de estar aqui nesta zona. E reparem, tem de ser estritamente maior do que 2, por isso nós vamos pôr aqui uma bola para deixar claro que o ponto 2 não está incluído, ou seja, o ponto 2 não vai ser solução desta inequação. Então, ele vai ser, o x vai poder ser maior do que 2, ou então o x vai poder ser menor do que menos 5. Menor do que menos 5. E, mais uma vez, ele não pode ser o valor menos 5, então nós vamos colocar aqui uma bola aberta. Então, o x, para ser solução desta equação, ele pode ser ou maior do que 2, ou então ser menor do que menos 5. E nós até podemos ver alguns exemplos. Por exemplo, não sei, pensem aqui no ponto menos 6. O ponto menos 6 deve verificar esta desigualdade. Vamos confirmar. Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6, dá 36. Depois, mais 3 vezes menos 6, dá menos 18. Portanto, fica 36 menos 18. 36 menos 18 é 18. Então, isto é maior do que 10. Sim, verifica. Vamos confirmar aqui com o valor, não sei, o 3. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Mais 3 vezes 3 é 9 de novo. Então, fica 9 mais 9. 9 mais 9, 18. 18 é maior do que 10. Sim, de facto, 3 é a solução, tal e qual como era indicado por esta expressão aqui. Espero que tenham gostado deste exemplo.